O Tribunal de Contas da União e a CPI vão analisar um contrato do Ministério da Saúde com a empresa VTC Log. Ontem o Jornal Nacional mostrou que o ex-diretor de logística Roberto Dias aceitou pagar 18 vezes o valor recomendado pelos técnicos do Ministério. O Tribunal acompanha a execução do contrato desde 2018, quando foi questionado por concorrentes que perderam a licitação. A VTC Log foi selecionada para cuidar da armazenagem e distribuição de medicamentos, como vacinas. Antes, o Ministério da Saúde tinha um departamento próprio para o serviço, mas ele foi extinto pelo deputado Ricardo Barros, atual líder do governo na Câmara, quando era ministro da Saúde no governo de Michel Temer. O processo do TCU já avaliava se a extinção do departamento e a contratação da VTC Log geraram economia aos cofres públicos e eficiência para o Ministério. Agora, o ministro Benjamin Zimler, relator deste caso, quer analisar também os aditivos feitos ao contrato que podem ter beneficiado a empresa. Ontem o Jornal Nacional mostrou que um aditivo mudou a forma de remuneração da empresa pelo serviço de receber e organizar os medicamentos. A empresa e o Ministério da Saúde divergiam sobre como deveria ser a forma de cálculo e, por causa disso, os pagamentos foram suspensos. Na avaliação dos técnicos do Ministério, a remuneração deveria levar em conta as unidades de armazenamento, uma caixa ou pacote, por exemplo. Por esse critério, os serviços executados até janeiro deste ano custariam um milhão de reais. Já a empresa defendia que o contrato previa o cálculo com base no chamado Sistema de Gerenciamento de Armazém, em que cada movimentação de uma caixa ou pacote é cobrada. Desta maneira, o valor seria 57 milhões de reais. O impasse só foi resolvido com a participação de Roberto Dias, então diretor de logística. Ele concordou com uma contraproposta da empresa que fazia o cálculo com base no volume expedido, o efetivamente distribuído. Neste caso, o valor a pagar seria de 18 milhões de reais, 60% a menos do que a empresa queria inicialmente, mas 18 vezes o valor que os técnicos do Ministério estavam propondo. A consultoria jurídica do Ministério da Saúde questionou a negociação. Considerou que o pagamento por volume expedido pode se mostrar desvantajoso para a administração pública, podendo até mesmo caracterizar sobrepreço. Mesmo assim, os argumentos da empresa foram aceitos por Roberto Dias, e o aditivo foi assinado em maio deste ano. O senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid, diz que a relação da VTC Log com o ex-diretor de logística do Ministério, Roberto Dias, vai ser investigada. A diretora executiva da empresa, Andréa Lima, foi convocada a depor na CPI. Não me parece que tudo isso seja uma mera coincidência, e é por isso que nós convocamos a senhora Andréa, e nós acreditamos que se tornará inevitável também fazer as quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático dessa empresa, pela circunstância dos contratos. Também estamos requerendo todos os contratos dessa empresa com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde declarou que vai instaurar um processo para apurar os fatos. A VTC Log declarou que aprova a iniciativa de apuração do TCU, porque acredita na lisura dos processos de que participa. Nós não conseguimos contato com o Roberto Dias. Documentos a que a Globo teve acesso mostram que, na gestão de Roberto Dias, o Departamento de Logística aceitou pagar a uma empresa um valor 1.800% maior que o recomendado, no parecer técnico. O serviço é feito pela empresa VTC Log. O contrato inicial previa pagamentos de R$ 485 milhões até 2023. Em fevereiro, o valor subiu mais R$ 88 milhões, quase 20%, e está sendo pago. Desde 2019, a empresa e o Ministério da Saúde divergiam sobre como deveria ser o cálculo de remuneração pelo serviço de receber e organizar os medicamentos. Por causa disso, os pagamentos foram suspensos. Pelo método proposto pelos técnicos, a remuneração correta era de R$ 1 milhão. Enquanto a empresa defendia que, pelo contrato, o valor seria R$ 57 milhões. O impasse só foi resolvido com a participação de Roberto Dias. Ele concordou com uma contraproposta da empresa que sugeriu um acordo de pagamento de R$ 18 milhões, 60% a menos do que a empresa queria inicialmente, mas ainda assim 1.800% a mais do que defendia o próprio Ministério. A consultoria jurídica do Ministério da Saúde questionou a negociação. Apontou que a proposta da empresa poderia se mostrar desvantajosa para a administração pública, podendo até mesmo caracterizar sobrepreço. E recomendava que a área técnica avaliasse outras alternativas, inclusive o de rescisão contratual com a realização de novo procedimento licitatório. O texto reforça que a sugestão da empresa pode representar um sobrepreço de mais de R$ 17 milhões. Mesmo assim, a diretoria de Roberto Dias emitiu os pareceres concordando com os cálculos da VTC Log e dando aval à proposta da empresa. E assim, o aditivo foi assinado em maio deste ano. Agora, a VTC Log está pedindo mais uma atualização do valor pelos serviços prestados ao longo deste ano e apresentou uma fatura de R$ 22 milhões. O novo diretor de logística do Ministério, Ridalto Fernandes, que assumiu depois que Roberto Dias foi exonerado, em 30 de junho, pediu um novo parecer da consultoria jurídica. Até agora, esse pagamento não foi feito. A CPI da Covid quer esclarecer a atuação de Roberto Dias nesse contrato e se houve algum tipo de favorecimento. Por isso, decidiu convocar a Andréia Lima, diretora da empresa, e investigar a relação de proximidade entre o ex-diretor e a VTC Log. A diretora executiva da VTC Log, Andréia Lima, disse que a negociação foi lícita, que o acordo foi vantajoso para os cofres públicos e que a empresa ainda não recebeu os valores devidos. O ex-diretor de logística Roberto Dias também...